Neste sábado acontece a última etapa da Maratona Saia de Casa Correndo. Ao meu lado, Guilherme, que é diretor de eventos da FECAM. Exatamente, acho que essa é a última etapa que fecha o circuito da Maratona. Essa prova nossa que tem a quilometragem progressiva, e essas duas últimas agora de 5 quilômetros, e essa sexta etapa do sábado agora terá início às 18 horas e percorrerá a Avenida Armelino Trombini, usando os dois sentidos da avenida. A prova está sendo um grande sucesso em Campo Morão, nós temos muitos adeptos, eu acho que principalmente pelo objetivo, que não é a classificação, que é apenas a participação de quem for nessa corrida. Então, do primeiro ao último colocado, é recebido da mesma forma, tem medalha de participação e tudo mais, tem fruta, tem água na chegada, e eu acho que é isso que tem sido o diferencial. Quantas pessoas, mais ou menos, tem sido a média da participação dessas maratonas, de todas as etapas? Em todas as etapas nós estivemos limitando as inscrições para 700 pessoas, mas além dessas 700, tem mais gente participando sem numeração, sem registrar o tempo, sem estar inscrito. Então, eu acho que uma média mesmo de 700 atletas em cada etapa, tem sido um sucesso, graças a Deus, logicamente que não só graças à FECAM, aos parceiros também, que as academias já levam seus grupos de corrida, que por sinal tem aumentado cada dia mais, o pessoal preocupado mesmo com a qualidade de vida, e eu acho que a gente organizando esse evento, vem de encontros objetivos das pessoas, da administração municipal, que eu acho que é oportunizar o esporte para toda a comunidade.